Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, olha só gente, hoje eu continuo falando com vocês sobre a Fazenda 12 que está bombando, gera muito assunto e muita repercussão aí. O que aconteceu? Na noite de sexta-feira teve a festa que vocês acompanharam na TV, no Play Plus, e aí eles exibiram a festa ontem na TV aberta, e aí Lidy tomou todas, Lidy Lisboa, nossa eterna Jezebel, né gente, é, tomou todas, e aí durante a noite Lidy abaixou as calças, quando estava todo mundo dormindo, e fez xixi no chão, entre a cama dela e a cama do Mariano e da Jaque, e aí no dia seguinte, né, levaram punição, porque você não pode fazer xixi, necessidades fisiológicas fora do local, fora do banheiro, e aí levaram punição, e aí eles sabiam, né, que essa punição foi por causa de que alguém fez xixi ou necessidades em local que não deveria, viu? Eles viram o chão molhado, viu que alguém tinha feito xixi, algumas pessoas até afirmaram, perguntaram se foi a Lidy, né, ela disse que não, mas ela não lembrava, mas aí a pergunta que fica, será que a Lidy não lembrava mesmo, ela estava tão passada, né, tão alcoolizada, digamos assim, da festa que ela não lembrou, ou ela está fingindo que não foi ela, né, porque às vezes você faz xixi algum local que não deve, depois você fica com vergonha, você arrepende, ela estava fingindo ou não lembrou mesmo? Gente, eu quero saber, me ajuda aí, comenta aí, porque às vezes a pessoa toma todas e não lembra mesmo das coisas que fez depois, né, isso acontece, né, dá um blackout geral na cabeça da pessoa. Aí eu quero saber o que aconteceu com a Lidy, ela estava fingindo que ela não lembrava ou ela não lembrava mesmo? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? O que você pensa sobre isso? Mas eu quero lembrá-los que meu Instagram, esse que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos e informações novas para vocês, então não deixa de se inscrever não, tá bom gente? Um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo, hein?